E aí, mano, os Rainbow Six com os Lex. E a porra do Twitch aí, que você não libera pros amigos. Ah, mano. Ah, porra, Adrissi. Você quer mesmo a Twitch? Eu quero, querido. Caramba, hein. Bonzinho mesmo, viu? Muito obrigado, viu? Eita, hoje, hoje já tá todo mundo bonzinho. Saiu, saiu, Adrissi. Eu vou virar o deus da Twitch agora. Na hora que sair o update, vai ser com o pato. O Adrissi já saiu o patch, já? Não, ainda não. Não, a granada ainda kika, né? É, a granada ainda kika, a Twitch não usa o drone na fase de preparação. A Twitch não tem... Vamos encontrar a bomba. Peraí, a Twitch vai usar o drone na fase de preparação? É sério isso? Na fase de preparação, e ela vai ter dois drones. Se destruir na fase de preparação, naquela começar, vai ter outro drone. Tá tirando. É, o Ubisoft é esse. E o Doc vai dar 130 de HP pros amigos. Não, da hora, eu gosto. Pra mim tem que mexer mesmo. É. Tem que mexer mesmo. Aí como é que tu vai queimar os termites? Se eu trovi, eu quero ver uma bomba. Hum? Como é que tu vai... O Bandit, como é que o Bandit vai... Não, não é nem queimar, mano. Como é que o Jäger, Mute e Bench vão fazer? Não, se fuderam. Se fuderam. O Twitch vai ficar forte pra caralho. Só que ela tem as arminhas... Não, se fuderam. Se for colocar um boneco que counter era três, é pica, né, mano? O desativador foi protegido novamente. Ah, o Patife adorou aí. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. O Patife gosta de jogar com a Twitch. Não, não gosto não. Eu gosto de quando mexe no jogo. Ficar sempre igual. Eu gosto quando vira o meta. Eu adoro virar o meta do jogo. Quer matar, o jogo fica igual a oito anos. Não, não. O Patife, smoke no banheiro. Banheiro? Ah, eu vou tomar C4. Por isso, eu ir no ar. Caralho, eu salvei demais, velho. Eu ir no ar. Ela até me xingou. Ficou muito triste comigo. Opa, fidei alguém. Fidei alguém na cagada aqui. E aí, Patife? Eu feri alguém, mas eu não matei o filho da puta. A voqueira tá na biblioteca, guys. Guys? Guys do que? Tem algum filho da puta no chão? Eu não sei onde ele tá, velho. Tá banhando. Ah, recolho do caralho. Ah, mano. Ah, é. Onde eu tava esperando ele? O que? O que? Onde é, guys? Por que ninguém me plantou, mano? Eu tive que tacar a bomba ali a meia hora. Eu não, acabei de entrar. Cadê? Só você. Tá vindo, tá vindo. Tô vindo, tô vindo, tô vindo. Tô vindo da porta. Dá pra ir fora da porta. Tô vindo, tô vindo da porta. Proteger o desativador. Ah, mano. Caralho. Olha isso, mano. Esse cara matou os cinco. Os cinco. O recorte de arma aqui é nojento, velho. Agora tu quer ver o tag dele. Nossa, que pesado. O desativador foi desabilitado. O desativador foi destruído. A missão falhou. Bom, eu fiz minha parte. Ele fez assim, ó. Ele mirou na Filipa. Achar a bomba, conta como fazer a minha parte. Ele foi da cabeça da Filipa pra mim em meio segundo. Achar a bomba, conta como fazer a minha parte ou não? Conta, Filipa. Então, eu fiz a minha parte. Galera, eu não tô jogando a Termite porque vocês viram pra eu não jogar mais Termite. Então, eu tô mudando agora. Vou de Valkyrie. Foda-se. Porra, a gente deu muito mole nesse aí, mano. Não, o cara cagou demais, sério. A mira dele pulou na cabeça da Filipa pra mim. É tipo, do outro lado, mano. Se é que você é torero, olé, olá, te quero. Não importa o que você queira, quando vencer o torero a bailar. Torero. Ei, bebe la vida por ti. Tchá, 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 tchá. Só do G, trompeto. Tchá, 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 tchá. Nossa, eu vi o que é essa câmera dele. Eu sou um idiota. Oi, Staline. Estoura o açapão ali pros amigos. É o quê? O açapão. Não vai reforçar o açapão. Só o... O açapão. Estoura o açapão com os amigos aqui, querido. Açaprão. Ah, estoura. Um estouro. Estouro do Dóra. Opa, Tch. Ué. Estoura aqui, ó. Estouro. É uma pesada. Submarino feito. Viajando no submarino amarelo. Mano, minha sensibilidade tá com... Eu tô com 400 de DPI, eu tô sentindo muito sensível, velho. Caralho. Ah, costuma acontecer muito mesmo. Me sentindo um idiota. Moleque. Achei um bug no espaço e tempo. Caralho, eu tô indo ter estrelar. Ué? Estrelar. Como é que eu tomei aqui? Ali um salvo aqui, mano. Tô tentando... Vou tentar, Staline. Peraí. Ah, Felipa tá indo. A Felipa tá embrasada aí. Peraí, vem pra esquerda. É aí que eu tô olhando. Puta que pariu. Nossa, Jesus. Esse é o Jesus? Foi esse moleque mesmo? Tô falando que esse maluco cagou, mano. Ele me derrubou. Ah, filha da puta. Caralho, que me assustou, mano. Se não é o Blackbird, mano. Boa. Não pula aqui, como? Tô, achei que veio o que esse Jesus fez agora, mano. Ele me derrubou e errou todos os chiles em mim, no chão, na minha frente. Tinha um cara me pegando daquela janelinha, daquela janelinha que fica na beira... Isso aí, essa aí mesmo. Delícia. Nunca sabia descrever essa janelinha. Ai, tem um Glicks ali. Tô me escondendo, pra ele não pegar eu. É que eu tô devolvendo ajuda, hein? Obrigada, muito obrigada, viu? De nada. Ó, tem carrinho da Twitch aí na sua... Opa, carrinho da Twitch aí na sua frente. Cuidado. Nossa, Ash ali embaixo. Nem vi, eu ia passar direto nela. A Ash na cozinha, velho. Revolta, volta! Ao carregar! Eu não vou mais dar a cara que eu vou morrer. A Ash tá embaixo, tá na cozinha. Tem umas câmeras esquisitas, velho. Não tem nenhuma câmera na cozinha, pra gente ver. É, eu coloquei várias câmeras, tipo, boas, mas em lugares que não tem nada a ver com o objetivo. Tô completamente idiota. Paco, aparentemente, tá na cozinha, a frigideira. Vai, Felipa, carrega, caralho. Tô vendo se ela sobe. Tô vendo se ela sobe esse carro. Faz seu nome aí, Felipa. Que é Felipa Online? Vem que vem. Ah, tá Felipa Online, porra. Aí, já morri. É, se você for a escondida, ela até morre. Emocionadíssima. Ela tava esperando na escada. Peraí, Disney. Ó, passou, passou. Ó, passou. Ela tá vindo. A Ash tá na sala. 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 E o opaco caiu na escada. Não, não marca. Ela acha... Não, é porque tem duas câmeras, fi. Ela tá lá ainda. Ela fez um buraco na parede, Odriss. A Ash. Vai entrar na B agora. Tá smokando lá. Ela acha que você tá na B. Isso. Se você conseguir por cima, você pega ela. Ah, entrou, entrou. Entrou na B. Entrou na B. O Blackbird tá na escada. Ele acabou de destruir a bomba. Ele vai subir aí? A câmera. E o cara entra lá. Aliados eliminados. Fala na missão. Hum. Vamos, Disney. Vamos começar a ganhar. Vamos. Vamos lá. Vamos embora. Chega de brincar, né? Vou pegar o Blackbird. Ih, eu ia. Pega a Twitch aí. Pega a Twitch aí. Não tem arma equipada. Vou de Thermite. Também não tem arma. Vou de Capitã. Vai, vou de Thermite mesmo. Sem a mira. Pera, vai de Blackbird. Eu vou de Twitch. Não, gente. E se for lá embaixo? Um Thermiteinho. Seria show, hein? Eu não jogo mais Thermite, não. Levei reis. Porque eu tô jogando muito Thermite. Precisamos encontrar a bomba. Agora eu vou só pegar personagens diferentes. Eu nunca mais vou repetir personagens. Nunca! Valeu, falou! É isso que eu quero provar. É lá embaixo, quer ver? O drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Esse ponto de Capitão vai ser uma bosta. Dez segundos pra inserção. Incessão em cinco segundos. O seu drone achou uma bomba. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Tá até lá e... Meu Deus! Quase que ele me matou não no meu granado. Quase. Eu fui... Você sabe o que eu vou fazer, Delice? Eu fui puxar a faca pra andar mais rápido. Que que é? Eu fui puxar a faca pra andar mais rápido. É a mania de CS aí, tá vendo? Aí jogou CS o dia inteiro. É só eu que tenho. Caralho! Mano, na moral. Caralho, Pati. Foi você, mano. Seu, seu, seu. Peguei. Pegou? Peguei um. Essa porta aqui, mano. Ai, que susto. Pela ligeiridade. Carregando veneno. Carregando munição! Ah, ele não viu que estourou ainda. Errei o Jesus, mano. Foi mal. Peguei o cara no banheiro. Peguei o cara no banheiro. Tá caído. Tá lá fora, tá caído. Peguei, toi. Peguei com o cara no banheiro. Nossa, joguei demais aí! Eeeeeeus, com o Amigos Eliminados. Puta que pariu. Na moral, Boa, Patice Que linda, mano Vamos lá, vamos ganhar, time Vamos, time, caralho, eu acredito Tá, os caras pediram pra eu mudar de personagem Vamos lá O Valky ele não encaixou De pulse Eu vou acabar Eu não sei jogar de pulse não Ô Driss, onde você colocou agora o pulse? Você ainda tá na roletinha? Oi? Eu não uso mais pulse não depois do north Nunca mais usei Defenda a localização das bombas Peguem algumas placas de cerâmica balística Alguém de 12 aí Tem a câmera mal pra caralho Os inimigos acharam uma bomba Preparado pro ataque Arame farpado, ok Olha, força aqui que eu tenho um só Tô em cima aqui Dez segundos Restam cinco segundos Eu não lembro Alguém marca onde que é em cima da cozinha que eu não lembro? Ah, já marquei Já fechei Ah, tem aquela merda Aquele buraquinho Ah, mano Ah, mano Tem três aí, hein Ah, sério? Pegou? Drone dela? Entrou, entrou, entrou Não entrou não, Pati? Não tô conseguindo ver não Drone me pegou Entrou, entrou, entrou A gente entrou A B Tô com três de vida, velho Fudeu Ah, minha puta Que pariu O Drone caiu Drone caiu? Caiu Deus mio, padre Santo Tentei, tio Tá foda Os caras jogaram demais 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 Demais